Fala galera do YouTube, boa tarde, aqui foi o Fernando Jogão, com mais vinte para o Final Fantasy X-12 para o Play 4 e vamos tentar nos saltar em molde do estágio 62 Vamos tentar ver se eu consigo pegar a nossa Zodiac Spear Aqui só tem duas formas de conseguir, pelo menos que eu conheço essa é uma que eu estou ouvindo o pessoal falando e a outra é no... é no... Hini Mines, que é uma parte lá no caminho, aquele caminho secreto que a gente foi para... para... se eu seguir esse caminho aqui, que é direita direita de novo até aparecer aquele inseto Aquele caminho que a gente fez vai poder achar o Zodiac o nosso Super Zodiac, é por ali ele fica para cá Cadê ele? Ah, que sonho, vamos ver o lugar? um clandinho along precisar um então a e olha ele aí apareceu e escondido né e vamos ver se agora você não se esconde e aí e tá e tá bom vamos ver se a gente consegue agora já mandei O que é isso? 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 Cadê ele? O que é isso? 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 Vamos continuar... A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Conseguimos ir até 80. Tem que trocar de personagem, se é bom. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.